O que é o tema deste conto foi Porque eles que aquele dia vem ardendo como forno Malaquias capítulo 4 Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha E o dia que está por vir os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos De sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo Mas para vós que temeis o nome, nascerá o sol da justiça E salvação trará debaixo das suas asas E saireis e crescereis como os bezerros do sevadouro E pisareis os ímpios, porque farão debaixo das plantas dos vossos pés Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual te mandei em Oreb Para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos Eis que eu vos enviei o profeta Elias a Israel Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor E ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos seus pais Para que eu não venha e vire a terra com maldição A palavra diz que nós obedecemos ao Senhor O mandamento do Senhor é honra ao teu pai e a tua mãe Para que te prolongue os dias na terra Se eu obedeço a Deus, eu tenho a bênção de Deus Mas se eu desonro o meu pai e a minha mãe Eu tenho meus dias cortados na terra Mas aqui a palavra de Deus está dizendo Que o profeta Malakia está falando a Israel Na transição do Velho para o Novo Testamento O último livro do Velho Testamento Dizendo até mesmo os sacerdotes Aqueles que ministravam na casa de Deus Estavam com o coração distante de Deus Fazendo aquilo que não era certo Porque Deus não chamou eu e você nesta noite neste lugar Para fazermos um programa qualquer Ou não tínhamos o que fazer não Deus nos chamou nesta noite eu e você neste lugar É para converter o nosso coração a arrepender e dizer Nós não somos nada Nós necessitamos de Deus Eu preciso de Deus Eu sou falho Eu sou pecador Mas como foi tratado aqui Apesar de tudo Deus me ama e me quer Para morrer e morar Não te preocupa Permanece na presença de Deus Honrando teu pai Honrando tua mãe Ouvindo a instrução do seu pai Da sua mãe Do seu avô Da sua avó Dos mais velhos Que eu tenho a certeza Que neste lugar A tua vida será mudada Mas neste lugar Uma geração de jovens Ame-se levantar Que honra a sua casa Fortalecidos no Senhor Em nome de Jesus Abraça a sua família Agora nós vamos estar orando E vamos estar neste momento Pedindo para que a bênção de Deus A bênção de Abraão A bênção de Isaac A bênção de Jacó Vem estar presente na nossa casa O inimigo não vai poder Colocar as suas mãos sujas Na nossa casa É porque nós não estamos aqui Em vão Porque existe um Deus Que neste lugar Está guardando a nossa casa A nossa família Em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Nós oramos neste momento Neste momento, Senhor Nós abençoamos A tua igreja A autoridade do teu Espírito Santo Neste momento, Senhor Eu entro na tua presença Meu Deus Clamando Agradecendo o Senhor Jesus Por estes dias Ao qual tu nos proporcionou Em estarmos reunidos Neste lugar Para juntos Podermos adorar o teu nome Para juntos Podermos, meu Deus Elevar a ti O nosso louvor A nossa adoração Para juntos, Senhor Nós podemos Cultuar a ti, Pai Porque dê-lhe por ele E para ele São todas as coisas É para ti, Pai Pai, guarda cada jovem Guarda cada pai Guarda cada filho Pai, aquele que porventura Os seus pais Não estão aqui nesta noite Mas, meu Deus Tu és o nosso pai Tu és o nosso Deus Pai, acima de tudo Tu és em quem cuida de nós És tu quem nos ensina É tu quem nos instrui É tu quem tens um presente Maior preparado para nós Uma coroa eterna Uma coroa de salvação Por isso eu oro nesta hora Que os lares venham ser curados Que os lares venham ser transformados Que toda obra do inferno Venha ser destruída Que toda palavra de maldição Venha ser quebrada Que toda investida do diabo Venha ser aniquilada Que nada venha prevalecer Se não a tua vontade Se não o teu querer Se não o teu poder Na casa dos teus filhos Que haja abundância Que haja alegria Que haja comunhão Que haja união Que haja, meu Deus A alegria em te servir Pai, que nós venhamos neste lugar Firmar as nossas estacas E a nossa casa Venha ser firmada na rocha Que a nossa casa Venha ser um exemplo Em meio a esta geração Nós oramos nesta noite E abençoarmos as famílias E pedimos, meu Deus Vem com o teu poder Vem com a tua graça Pelo poder do teu nome Visita cada um dos familiares Que não estão aqui nesta noite Mas tu tem poder para ir visitar Nesta hora E abençoar esta casa Em nome de Jesus nós oramos E nós te agradecemos Amém E amém Jesus Abraça a sua família E pode ir voltando Para o seu lugar Em nome de Jesus